Oi gente, tudo bom? O que a gente tá falando é a Bruninha, tá bom? Como todo mundo gostou do vídeo e tal Eu tô criando esse canal aqui Deixa o like aí, se não deixar já sabe Eu vou atrás de você, meu irmão Então, é isso Valeu, falou e fui! O hábito da mina, certo? Já desenrolei o papo E como? Ela me mandou esse áudio aqui, ó Oi, Fica, bom dia Tudo bom? Tudo bom, bom dia E aqui é o X1 que a gente tava planejando Vai dar certo pra gente ganhar essa faquinha sua? Tô te esperando, tá bom? Chamou de amor Eu me apaixono, rapaziada Vou tirar o X1 com uma escrita agora E se eu perder, eu tenho que dar uma faca na mão dela Certo, mano? Mas vai meter marcha E eu vou comer essa mulher Mas vai vencer na bala, certo? Eu vou ver o que dá Olha a pedra Doeu As malinhas de vez em quando Doeu 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 Ai, joga, hein, rapaziada Ai, a mina dá bala, né? Toma, então Calma, mano Vai gostar, pode viradinha, vai? Esse viradinha é mais gostoso, né? Aham Ai, mano Calma, vai com calma Relaxa que eu já acabo no vici Ai, olha o grau, tá vendo? Ela tá atirando, eu tô todo bobinho aqui Opa, você realmente acredita que você consegue ganhar de mim no X1 desse joguinho aqui, mano? Eu confio? Não, eu confio, mas sou mais eu, tá ligado? Eu sou mais forte, viu, meu querido? Aham Se puder desligar aí o que você tá usando Uhum Aí é forte Toma um beijinho na boca aí, vai Um beijinho assim, não é um beijinho assim, machuca Aí, ó Que tipo de beijo que é esse, mano? Que tipo de beijo que é esse, mano? Que tipo de beijo que é esse, mano? Que tipo de beijo que é, não era esse aí, mano? Pô, rapaziada, ela me desce na bala aqui, mano Ela vai me escamar, mano Ela vai me escamar, mano Ela vai me escamar uma faca, hein, cara? Tô vendo tudo Olha esse cano, então, aí, ó Então você gosta de dar one tap, né? Na real, aqui no Counter Strike é só one tap, mas fora do gamer, eu costumo gastar uns sink spray aí Então você é fixador, né? Não, demora um pouco mais pra matar, tá ligado? Aqui no jogo é duas flashbangs, eu já tô seco Agora Olha aí, ó É essa que você gosta? Uma só? Bendada? Que daura, ó Ainda mais dá bala no CC, hein? Isso é mini, cara Pão liso, ó Então tá muito lindo Pãozinho novo Vai ser o caminho pra você pegar uma faca aí, ó Da tua conta Ganhar de mim Que eu não vou deixar, não, viu? Tá certo que você é bonitinha Tem uma vozinha fofa Mas, ó Uma faca é uma faca, né, mano? Não é bem assim também Não é chegar agora Achando que vai sentar na janela, tá ligado? É É Felizmente não foi dessa vez, viu, Bruninha? Ah Vai, eu tô 30, vai? Tá 30? Vou tentar mais essa colher de chá, então Tá 30, vai Pra pegar a faca Você é de onde, minha querida dona? Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu tô pensando muito em fazer uma viagem pra São Paulo Ah, é? Tô morando aqui agora, Botaféu Tava pensando em passar aí pra te dar um beijinho Não sei Algo mais Não sei 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 Acho que ia pegar de ladinho, né? Se você vir pra São Paulo, eu pego Não dá nada Você tem que idade, Bruna? Eu também sou Você costuma ficar com uma rapaziada mais nova assim, ou não? Ah, é Por que? Ah, é Ah, é Então você achou, Ian Tô vinte e dois Que idade? Vinte e dois Fedendo mucilão ainda Vinte e dois Fedendo mija Fala, pô Fala, pô Fala, pô Fala, pô Fala, pô Aí eu quis demais Não ia ter sede, olha que pecado, mano Tô me amarei Você acha que eu vou perder, vai? Não acho Com certeza, tá ligado Caralho Fala, picha Não sei se é verdade Sabe que você não clica, né? Por respeito Tô mal na boca, então Eu sei que vai tomar na boca agora, ó Ai, que qualidade nesse tiro Ô mano, eu vou perder pra essa menina aqui, cara Precidão, né? Cara, fugiu o rapaz já, né? Eu acho que é pra quem é minha, hein? Nossa, isso é Não, vou falar pra você Ganhou nada, fi Porque eu ganho até vinte e cinco O justo aí, ó Você ganhou agora até trinta E eu não tô nem aí, não vou pagar não, mano Não, o justo é até vinte e cinco Se você quiser essa faca Que você venha buscar aqui em São Paulo, entendeu? Ah, então eu vou buscar Só que de outra forma, tá bom? Como que vai ser essa faca aí, meu irmão? Vou buscar essa porra dessa faca aí, meu irmão Porra, tá tirando Faz um sismo e perde Não paga Ih, cara Qual que era tua, hein? Você já tava de pipe duro pra mim, rapaz? Ah, não Ah, não Pode mandar um trade aí que você perdeu, pô Ah, não Olha o moleque Olha o se fuder, fi Pô, eu tava se confetando já, mano Não, não existe A mina vinha com esses papo que você tava dando ali, rapaz Você tava ali Tá todo abertinho pra mim agora, só porque eu era a mina, né? Vou mandar uma faca aí, caloteiro Tá tomando seu cú, rapaz Que isso, cara, é morte essa porra? Não, assim, não é morte, tá bom? Oh, cara, desse cara Eu vou falar personalidade, talvez Oh, mano, você é o filho de uma puta, cara Nem tirou de zoom, não importa se era mulher ou homem, porra Rapaz, falar pra você, rapaz Tem de virada ainda Mas era até viradinho mais gostoso Eu vou falar pra você, mas eu tava pegando leve Fiquei achando que era uma mina mesmo O cara do demôn Então mina é mais fácil pra tu Não, que orra, mano Com todo o respeito, a mina dava pra gerar um conteúdo E eu achei que a mina não jogava lá Você tava com a continha prata aí, caralho Olha as ideias, cara, mano Tu vai se foder, moleque Cara do demônio, cara Você conhece o canal lá faz tempo ou não? Ah, conheço muito tempo, pô Ô, mano, você perdeu o Juff no 25, mano Você não ia ter pagado, você fala que ainda é só de ódio Ô, cara, você é lazarento, viu, mano Falar pra você, tem as mina que é trans Que tomam outros hormônios pra ter voz de mulher E você, senão, você deve ser de traveca, não é possível, cara Caralho, fiô Que plot twist do capeta, mano Meu Deus Me passe, me passe teu WhatsApp, demônio Meu Deus do céu Rapaziada do céu, mano Eu ia jurando que eu tava tirando x1 com uma mulher ali Que ia dar um vídeo da hora, tá ligado? Tirei x1 com uma inscrita, pá Quando eu vou ver, era um macho me trolando, cara Que maluco filho de uma puta Mas aqui nós temos um achado, hein, rapaziada Aqui nós temos nada mais, nada menos que um achado Seu Porra, mano, e eu tudo, todo aqui, tá ligado? Mói ideia, falei pro cara posar aqui em casa, ó de vento Mano, eu vou ter que postar isso aqui, cara Não é do meu gosto, mas, cara, isso aqui foi muito bom, cara Que moleque, filho de uma puta, mano Resumindo, rapaziada Fui feito de otário Mas esse cara mereceu, mano Esse cara é muito bom Eu tinha que dar faca pra ele só com as 10, cara Que sacanagem do caralho Mano, bagulho é o seguinte, ó Deixa o like aí, que vai gerar um conteúdo monstro com esse moleque, certo, mano? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo, cara Fá Tchau Tchau